Tinha uma mesa desse tamanho, tem uma, sei se você viu, tem uma mesa que era desse tamanho, assim, cinza, que ele tava pegando a menina e beijando ela, pela 5 anos de idade, beijando na títula de pena, o cara pôr a língua na boca da menina. O pessoal vem falar pra mim que um cara desse é doente, pra mim não é doente. Isso aí não é doença, cara. A revolta é do tio de uma jovem que hoje tem 17 anos. Dos 5 aos 15, ela foi vítima de abusos sexuais praticados pelo próprio avô. Os policiais encontraram mais de 12 mil fotos e gravações da menina sendo violentada em diferentes épocas. Na última quarta-feira, dia 19, ele foi solto pela justiça. O juiz Xisto Albarelli Rangel Neto determinou que o réu, preso desde fevereiro do ano passado, responda às acusações em liberdade. E qual a sensação que vocês têm agora? Que já que, a partir de agora, ele vai responder essas acusações solto? Aí é, sei lá, eu vi o cara. Não dá pra gente imaginar o que passa pela cabeça. Pode estar passando na minha frente e eu fazer que eu não conheço como eu posso dar um murro na cara. A revolta é muito grande. É enorme, cara. É enorme porque eu vi, eu vi filmagem, vi foto. Eu que vi tudo, eu não deixei ninguém da família ver porque eu sou mais velho dos irmãos. Ah, você viu as imagens? Eu vi as imagens. Tanto é que faz mais de um ano que eu nem durmo direito. Qualquer, em outro país, esse cara aí já estava numa cadeira de roda, estava numa pena de morte, ele não estava solto assim. O que você gostaria de pedir pra justiça nesse momento? Só que prende a ele. Porque eu sei que aqui não tem pena de morte, porque senão eu pedia pena de morte. O mais certo era pedir pena de morte. Não tem outra que passa na cabeça. O caso desta jovem faz parte de milhares de processos que tramitam nas varas de violência doméstica em São Paulo. Um levantamento do Ministério Público contabilizou quase 71 mil casos, entre processos criminais e inquéritos policiais registrados em 2015. Na semana passada, o consultor financeiro Chateaubriandinis foi preso no Rio de Janeiro por determinação da Justiça de São Paulo. Em setembro, ele matou a ex-mulher, Mariana Marcondes, no apartamento em que eles viviam, no Belém, na Zona Leste. O relacionamento de Chateaubriandinis com Mariana Marcondes sempre foi marcado pela violência. Em 2014, ele foi condenado por agressão e cárcere privado, mas pôde recorrer em liberdade. Mesmo assim, ele voltou a agredi-la e Mariana chegou a pedir medidas protetivas à Justiça, mas teve esse pedido negado. Pouco tempo depois, no mês passado, ela acabou assassinada pelo ex-marido. O promotor do caso classifica esse episódio como um exemplo clássico de feminicídio. A vítima Mariana Marcondes, ela vinha sendo agredida há muito tempo, vinha sendo humilhada, ameaçada pelo seu companheiro. E ela buscou a ajuda do Estado, ela pediu medidas protetivas previstas na Lei Maria da Penha, mas esses pedidos foram negados. Ela fez boletins de ocorrência, ela pediu socorro das autoridades do Estado, mas o socorro não veio. O agressor chegou a ser condenado criminalmente a uma pena que ele nunca veio a cumprir. Ele teve o direito de recorrer em liberdade, usou desse direito e continuou a agredi-la, até que ele cumpriu as ameaças que ele havia feito. Ele a matou. Então, como é que é isso? Como é que a justiça faz um negócio desse? Tem vários casos aí, é o que estamos falando. Ela virou mais uma pessoa nesse monte de casos que acontece todo dia, e a justiça não se mexe. Como é que vai negar um negócio desse? Fez corpo de delito, comprovou, foi acusado, foi condenado, está solto. Quer dizer, é um assassino solto na rua. Continua solto. Ele pode fazer alguma coisa contra os próprios filhos dele. A gente não sabe. Como é que uma pessoa mata outra pessoa que é ex-mulher, tem filhos com ela? Como é que mata uma pessoa dessa? Não entra na minha cabeça. Já se sabia que ele era o autor do crime. Mas no seu interrogatório, a todo tempo ele procurou atribuir à vítima a responsabilidade pela própria morte. E esse é um comportamento reiterado dos agressores e dos assassinos de mulheres. Eles procuram a todo tempo atribuir à vítima a responsabilidade pela própria morte. A negativa de direitos por parte do Estado é uma violação a direitos humanos das mulheres. Isso é considerado uma violência institucional, que tem ainda a tendência de banalizar a violência contra a mulher, de banalizar a palavra da vítima, de não compreender que a violência ocorre em um ambiente fechado e que é preciso flexibilizar na questão probatória. Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti